Fala torcedor do Palmeiras, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Só peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e perto do anúncio proposta a Bruno Henrique e Nê Renovações. Palmeiras inicia planos para 2024 e um reforço de peso é o Bruno Henrique. Depois de uma janela sem reforços no meio do ano, Verdão já começa as movimentações no mercado para montar o elenco da temporada que vem, temporada 2024. Depois de fechar a última janela sem muitos reforços e sentir o peso do elenco curto na reta final deste ano, o clube mostra uma postura mais ativa, mais para frente, antes mesmo da abertura do período de transferências. E o Verdão já começou com o primeiro reforço e já está a caminho do Verdão. É o Aníbal Moreno, volante do Racing lá da Argentina. O clube tem um acordo avançado por cerca de R$ 7 milhões, que é atual na cotação R$ 35 milhões. E ainda é um valor menor em relação aos bônus que vai receber este jogador. Resta apenas alguns detalhes para ser anunciado. Agora, o atacante Bruno Henrique, de 32 anos, tem contrato até dezembro com a equipe carioca e ainda não definiu seu futuro. O Verdão Palmeiras, diante disso, fez uma oferta maior em termos financeiros e duração de contrato. Isso vai abalar o jogador. Válido por quatro anos. Bruno, porém, ainda quer esgotar as negociações com seu atual clube. Está vendo onde pinga mais, né? Ele não é burro. E o que você acha? Você acha que Bruno Henrique vem para cá? Você acha que ele fica lá no Rio? Deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal. E tamo junto! Tchau! 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 Obrigado.